Você não faz nada? Apesar de que hoje fizemos um pouquinho de coisa, né? O dia rendeu, hein? Oh, graças a Deus! Hoje você fez bastante coisa, hein? Fizemos tudo que tinha pra fazer. Quanta coisa você fez hoje? Cinco coisas. Cinco? Mas eu tô contando isso, que vem trazer o vinagre aí, né? Você fez vem trazer o vinagre aí. É. Você acordou cedo hoje. Hã? Você acordou cedo. Acordei. Acordei e era... Eu não sei se era... 20 pra 6. 20 pra 6? É. Você foi dormir 11 horas e acordou 20 pra 6? Não. Levantei, levantei.